São divisão, sua roupa fica linda no chão, yeah Eu sei sua intenção, não quer fazer loucura, mas abre uma restrição E olha o tipo, ele é sempre pronto pra chamar você Pergunta qual você tá doida pra fuder Só me chama pra fuder, só me chama pra fuder Porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Sabe a rapaziada? Eu que nós vim, eu que não vou, nós vim Caralho, Black Bonnie, porra Eu te vejo na minha direção Eu escondi o coração, eu aceito no meu colo Com o beck na mão Parece tão fria, mas não é o meu vulcão Enquanto você dormia, te fiz essa canção Mas você gemendo, é melhor que o refrão Yeah, linda, vem cá Deixa te soltar Pode te soltar Soltar é tudo uma questão de... Oi, você vem com a nova do lançamento? Duas mil pessoas na live, hein, viado? Poxa Agora ele foi foda E aí, Pedro Diniz, seu viado Cadê o Zoli? E aí, família? O que vocês acharam da música nova, mano? Papo é o seguinte Papo é o seguinte Manda aí, vai, manda aí Rapaziada O papo é o seguinte A música nova tá na bio Eu tô repostando o geral que tá postando aí, mano Tô olhando todos Continua postando aí Se eu não postei o seu Daqui a pouco eu posto São vários, tá ligado? Tô vendo o geral me marcando Mas rapaziada Não fica postando do YouTube Se filma ou ouvir na música nova, caralho Tá ligado? Se filma, sabe? Tudo, mano Tá ligado? Aí eu reposto Se você tirar a print do YouTube Como que eu vou postar? Tem que se filmar Ou ouvir na música nova, família Aí O papo é o seguinte Daqui a pouco a gente tem que sair Pra comer um bagulho Que nós tá como na laras Mas aí O papo é o seguinte, família Manda as famosas perguntas polêmicas Que eu já vou responder todas Vou responder todas as perguntas polêmicas Lança as perguntas polêmicas aí Agora é hashtag Crauto Polêmico Pode apertar onde A cada pouca se der, vai Fala no mic É tudo uma questão Quem tava Nossa Essa daí foi pesada Manu Manu o quê? Manu Eita porra Manu Beloto Quem tava dormindo Enquanto eu fiz a música Mas você É melhor que eu Aí família Então Por motivos de preservar Contativos É melhor Pra não se queimar Essa daí Vou ter que tá preservando Tá ligado? Se não Fodeu Aí Mas a pergunta foi boa A pergunta foi boa Mas infelizmente Chega nas polêmicas Não, não Mas manda as polêmicas Manda as polêmicas Vai Agora é sério Pode mandar que o pai vai responder Quando o Leozinho Saiu da meia de nós Você ficou bravo Não, mano Fiquei Não Fiquei suave Claro que polêmico Quer que eu mande Manda aí Manda aí Pode mandar as polêmicas Pode mandar que agora Você já saiu na mão Eu não Você acha que eu vou sujar minha mão Oh louco Tá Zoeira Já falei Minha treta Eu resolvo no mic Olha o Gasparuto Chapa Lucas Você vai pra casa É É É o Gasparuto Mas vamos pôr ali aí Que a gente O cara que zoou Sua configuração No Fortnite É Ô Lucas Na moral Entruta Ô Lucas Não Gasparuto Você zoou Minha configuração No Fortnite Cusão Caralho Agora eu não consigo nem jogar Tio Eu tenho que arrumar tudo de novo Cadê Manda as perguntas polêmicas Não Os caras não estão mandando Os caras não estão mandando Os caras não estão Cadê Tio Você está aí chorando Não Voltei só pra responder As polêmicas E os caras não estão mandando Tá ligado Continua ouvindo a música nova Qual a treta que você arranjou Na festa do João Nossa Esse dia foi foda Foi o dia que eu Que eu mandei uma rima Lá zoando a Larissa Manoela Lembra Você não estava nesse dia não Nossa Eu fiz uma rima só Falei da Larissa Manoela Lá Pra que tio O que Veio o exército Da quinta série Me xingar Até Moleque Eu fui uns três dias xingado Mano Eu nunca fui tão xingado Na minha vida Por isso que hoje em dia Nego me xinga Eu nem ligo Porque depois que eu passei Já era Já ficou com Alguma mina Depois de uma batalha Aí família Vocês tem que entender Vocês tem que entender Que o HD20 Monstro Sempre fica posicionado Estrategicamente Mas que ou seja Já fiquei Já fiquei Já Mais de uma vez Já De vez em quando Aparece umas fangatas E aí Crauque Você está solteiro Eu falo assim Tá ligado Toma aí No jogo Cadê Manda a próxima Tu chegou a falar Tu chegou a falar com o Lerashi Mano O Lerashi O mano que tomou o soco do Guinho Foi falar comigo Você viu ele falar comigo Lá na aldeia Do que? Ele chegou e eu croco Beleza Ele foi falar comigo Eu troquei Ele foi normal Mas não Nem ficou falando De 30 não Ele ainda falou Vamos fazer um Um feat É Não Sei lá Ele falou algum Outro bagulho Não lembro Que foi Tá ligado Não lembro O que foi que ele perguntou Foi algum bagulho Assim E as arroba De Alphaville Coisa boa Diniz Inclusive Mano Você tem que Fazer outro rolê Chamar a nós E jogar Pro pai Porque mano A música já diz Né mano Você tem que Mandar essa música Pra ela Mano Na moral Eu vou ensinar Mano Na moral Vocês Que eu tô olhando Que tem uma par de virjão Aqui na live Sabe como vocês vão Perder o cabaço Vocês vão chegar na mina Assim Falar assim Quando ela tiver Você vai trombar a mina Quando ela tiver Toda gata Toda arrumada Assim Você vai olhar pra ela Vai falar assim Ó Ó o que você vai falar pra ela Você vai chegar na mina Assim Ela vai falar assim Amor Eu tô bonita Com essa roupa Aí você vai falar assim É tudo uma questão De visão Sua roupa fica linda No chão Moleque Confia no pai Vocês vão perder A virgindade hoje Se você fizer isso É uma questão De visão Sua roupa fica linda No chão Yeah Eu sei sua intenção Eu chamo pra Eu chamo pra Sestinha Você tem show Ah mano Mas você também quer fazer Uma festa no dia Do meu show Caralho Mas mano Liga nós Eu já falei que eu vou colar Na próxima Pode colar Chama as amiguinhas Já fala Mano O crau que vai colar Aí bichão Tá solteiro Poucas ideias Cinco estrelas No GTA Vai família Cadê as perguntas polêmicas Mano A Maria perguntou aqui A Maria Por que você arruma Treta com geral Mano Você já viu Eu arrumar alguma treta Não É o contrário É geral Que arruma treta comigo Eu chego na batalha Aqui suave Não Eu chego aqui suave Aqui pá Aí o cara No meio da batalha Aquele gust lá O maluco No meio da batalha Parabéns pelo hype Porque rima não tem Eu falei Fala no mic Maluco Nem te conheço Então os caras já querem Tretar na intenção do hype A brisa É que os caras querem surfar no hype E não vai surfar Não vai surfar Não vai arrumar Porque aqui é Tony Stark Nós quebra surfista prateado Seus arrumbados Vai surfar no take Aí Cauê Ó Eu já vou deixar registrado aqui Logo menos Aí vai rolar Krauk e Cauê também Krauk e Cauê Calma fala tu Krauk e Cauê logo menos O maluco no meio da batalha O maluco no meio da batalha O maluco no meio da batalha Muito engraçado E ele Não Ele teve uma hora Que ele fez assim Ó O cara Você viu No meio da batalha O cara fez assim Com a mão Olha o que é isso parça Aí ele Parabéns pelo hype Porque rima não tem Aí eu E eu nem ouvi Na hora Falei Hã Ele Parabéns pelo hype Eu falei Fala no mic maluco A gente conhece Dá licença Essa é a fita mano A cena é o seguinte rapaziada A cena é que Eu sou eu mesmo Tá ligado Não pago simpatia pra ninguém Quem me conhece Tá ligado Eu trato bem Quem me trata bem Quem me trata mal Eu trato pior E não tô nem aí Tá ligado É isso mano Os caras querem vir para a minha Falar bosta Eu não dou atenção mesmo E é isso Arrogante pros hipócritas E é isso Essas é as ideias Eu trato bem Quem me trata bem Quem já me trombou aí na rua Quem já colou no meu show Quem já colou na batalha Me trombou Tá ligado E que eu sempre tratei Da melhor forma possível Agora os caras querem Vim pá na minha Achando que eu vou abaixar a cabeça É poucas ideias Não abaixa minha cabeça não mano E o Lucas Falei Lucas Não abaixa a cabeça não mano Tá ligado Os caras vêm querer pá Que nem que ele Os caras vêm querer tretar Mano Os caras Os caras é muito burro Os caras vêm querer tretar Pra ganhar hype Mas mano Tá ligado Que nem eu falei Na rima com o mano Eu falei mano Todas as tretas Que eu tô envolvido Eu não comecei nenhuma Tá ligado Nenhuma 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 Eu tô aqui ó Enquanto os caras tá falando Nós tá aqui ó Nesse lugar Fala tu Black Ontem eu saí daqui Rapaziada Seis horas da manhã mano Passando a madrugada inteira Trampando Tá ligado Em outro som Que em breve Já vai vir de novo E os caras tá como lá Falando de mim no Twitter No Instagram Por isso que mano Luiz Gustavo perguntou Mano O que tu acha Quando falam do seu pai Eu acho engraçado Não Tá ligado Na batalha com a Lia Eu fiquei bravo Mas eu vou falar pra vocês Eu não fiquei bravo Vou pegar o tal Eu não fiquei bravo Porque a Lia falou do meu pai Eu fiquei bravo Porque todo mundo gritou Pra esse bagulho de novo Tá ligado Tipo Eu não fiquei bravo Porque tipo Ela falou que Ah Seu pai não tem orgulho de você Você já ouvi isso Um monte de vez Eu fiquei bravo Porque caralho mano Não Eu falei mano De novo você está gritando Pra esse bagulho Na moral mano A mesma ainda 50 vezes O nego gritando Tá ligado Por isso que eu fiquei bravo Por isso que eu meti o louco Mas quando o nego fala Do meu pai Assim mano Eu só sei lá Eu só Sei lá Mano Tá ligado É Peraí Antes do Não leio você ainda não Não Mas eu vou Peraí E aí tipo assim A brisa do pai Há um tempo atrás Quando eu tinha uns 10 anos 12 Eu ficava triste Tá ligado Agora mano Que se foda Precisei de pai Quando eu tinha 10 anos Agora mano Já sou criado Sem me virar Tenho minha vida Meu carro Minhas contas pra pagar Tenho meu sonho aí Se realizando Preciso de pai pra quê Meu pai só serve pra mim Pra uma coisa mano De um exemplo do pai Que eu não quero ser Quando eu for pai Eu vou ser o melhor pai do mundo Mano Vocês podem ter certeza disso Até porque Eu vou contar pra vocês Vocês não sabem disso Mas ó O meu avô Abandonou meu pai E meu pai me abandonou Tá ligado Então eu tenho a responsabilidade De ser um bom pai Porque senão Eu vou ser cuzão 3 vezes Tá ligado Tá ligado Porque meu avô Foi um cuzão Aí meu pai Foi cuzão 2 vezes Porque ele foi abandonado E abandonou Se eu fizesse isso Eu ia ser cuzão 3 vezes Mas muito pelo contrário Eu vou ser o melhor pai do mundo E a menina que tiver um filho meu Vai ser A menina mais feliz do mundo também É nóis Mas não vai ser agora Hein cara Não vem que se Tá ligado Não vai ser Mas não vai ser agora Hein cara Mas espera o foco aí Daqui a pouco As meninas já vai chegar Como Ai Fudeu Mas vai Lancei a pergunta aí Quase Esqueci Não Que animais Eu sei que o cara Estava segurando a pergunta Mas você não lembra O que que era Vem aí Cadê Manda as perguntas polêmicas Aí rapaziada Continua assistindo a música nova Hein rapaziada Vamos Vamos pegar 100 mil views Já logo Tá ligado A gente sempre pega 100 mil num dia Vamos continuar pegando Mais que 100 mil num dia Cadê Manda aí as perguntas polêmicas Ó tem um cara aqui O que você achou Dos caras te criticar Porque você falou Da rima do trem Mano Eu achei Eu achei assim A rima do trem Foi zoado mesmo Tá ligado Eu falei um bagulho Ali no momento Que não foi legal Assim Assim A minha intenção Foi suave Porque A minha intenção Foi atacar O Guinho No caso Só que todo mundo Usou isso como pretexto Pra querer me atacar Tipo Ah você tá desmerecendo Que rima no trem Mano Quem se ofendeu De verdade Tá ligado Quem é os cara Que rima no trem Mesmo Que é tipo Estudante Pô Um puta De um cara Foda Pra que eu ia querer Ofender um cara Desse Puta Do moleque Da hora Os cara Que se ofenderam Eu peço desculpa Tá ligado Eu falo Pô mano Falei um bagulho Ali de cabeça quente Não foi da hora Da minha parte Agora Esses cara Que tá querendo Usar isso de pretexto Pra me atacar Eu quero que se Foda Tá ligado Os cara Os cara Quer usar isso de pretexto Pra sujar meu nome Na rua Falar tipo Ah o cara Que fica desmerecendo Que rima no trem Ô mano Os cara fala na batalha Lá Passa na creche E consta na virilha Ah Pega a mina de 12 anos E esses bagulho Aí Você acha que isso aí Também não pode falar não Fih Tá ligado Aí os cara Cadê a prova Pra falar bosta também Aí os cara Vem falar que Ah seu pai te abandonou Tem mais gente sem pai Ou mais gente que rima no trem Tem mais gente sem pai E nem por isso Eu tô chorando Tá ligado Porque eu tenho a consciência De que batalha é batalha E mano Saiu dali Mano Acabou Tá ligado Agora Eu penso isso Tá ligado Eu nunca leio Mano O nego falou que comeu minha irmã Comeu minha mãe Que não sei o que Que não sei o que Eu nunca leio pro coração Agora os cara Eu odeio o Krauk Caramba Por que você odeia o Krauk Ah porque ele falou do trem Tá ligado Ah mano Meu ovo Tá ligado Poucas ideias Quem se ofendeu mesmo Eu peço desculpa Quem tentou pegar carona Pra odiar os outros Aqui ó Chora aí Surfou no hype mesmo Tá ligado Fala aí Tem mais Deixa eu ver Na moral rapaziada É a segunda vez Que a gente tá fazendo isso Eu, o Black e o Lucas Vocês acham da hora isso? Vocês acham que Todo lançamento de som A gente deve fazer isso Fazer live Fazer o lançamento Responder perguntas Se vocês acham que sim Comenta o foguinho Que se tiver muito foguinho aí A gente vai Fazer isso sempre Sempre que tiver Lançamento Fazer essa live Pra trocar uma ideia É mó da hora mano Da hora O que você acha Do amigo que Ficou sangrando No olho Cara é veneno É Eu vou te falar O que eu acho Dos amigos Que não atendem A namorada E depois Enquanto ela bebendo Também A própria namorada Vai separar ele De uma treta ainda Nossa Eu acredito nisso A namorada do cara Ainda foi separada De dar treta ainda Meu Deus Nossa A menina do cara Não Na moral De Gasparo Você passou vergonha Nem viado Tem umas polêmica Aqui mas Não Não invoca Seu nome É Polêmica É Quem saber Tipo Em relação aos outros O que você acha De tal E tal É Não 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 Lança aí as perguntas polêmicas aí Que daqui a pouco a live vai acabar Pode lançar aí que o pai vai responder, família Ó, gado, nós tá o hype das lives, hein, mano Cadê mais perguntas aí? Cadê? Manda as perguntas aí, família Pergunta polêmica Pode mandar que eu vou responder Doida pra foder, só me chama pra foder Só me chama pra foder Pra tu eu quero mais do que isso com você Vou aqui nós dois, o que não for nós dois Nós deixamos pra mim Maria Lessa Tá viajando Esses bagulhinhos Não vou prejudicar ninguém, não Porque, ó, Maria Lessa tá viajando Tá perguntando se tem som novo hoje Já saiu, já, família Pegaria a Mirella Ah, mano, eu não pegaria ela Porque ela namora e talarica Eu nunca fui É o seguinte, ando certo pelo certo Como 10, 10 é 20 Mas se ela tiver solteira aí Chama ela no direct, que você tá ligado Já comeu alguém na HB 20, moço Ah, família Comer é um tempo muito forte Tá ligado? Eu diria Mas não, mano Tem uma polêmica pro caralho É, eu já sei até o que que é É isso mesmo? O que? É, essas ideias Não, mas isso aí eu não vou Porque eu não quero prejudicar ninguém, não É isso mesmo Não, mas isso aí eu não vou